Preste atenção. Muita atenção. O mini cristal indigente agora tem nome. Aire. Air. Aire é o que vamos falar nesse vídeo. Teremos também... Ai, pera, deixa eu guardar meu óculos aqui na minha bolsinha. Que eu ganhei da minha cristal maior. Fabrícia, muito obrigado. Ai, tem um negócio aqui na bolsa. Agora sim vamos começar o vídeo. Olá, Jesus e Valentinas, como estamos? Eu estou aqui para falar do mini cristal indigente. Da festa do mini cristal da tempestade e do cristalzinho Aire. Eu ainda não tenho apelido, mas estou trabalhando nisso. E é com muito prazer que eu te recebo nesse vídeo. Eu sou o Breno Moreto, o seu sommelier de tretas gringas de Itupéu. É o que é isso, arroba o Breno Moreto no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no curso. Siga todas essas redes para sentir um brilho diferente. Vai tomar conta do seu corpo. E é com esse brilho que você pode comprar essa brilha inteira em casa. Ou a simplesmente sentir, tá? E aí esse brilho mantém o nosso ecossistema. Gente, eu queria abrir esse vídeo com uma deixa. Porque está calor, licença. Eu só queria causar uma tensão, entendeu? Um sentimento assim de, nossa, o que está acontecendo? Causei, né? Ex-indigente teve sua revelação pouco antes de seu aniversário, hein? Que sua mãe, nossa pobre menina rica, aquele salveiçudo, Kylie Jenner, foi lá e postou fotos da criança. A criança estava para completar um ano. Indigente. Ele que foi o ex-wolf. E aí, baby? Olha, não achei o nome sonoro. A Kylie, mais uma vez, perdeu a oportunidade de chamar de Angel, que é lindo. Eu acho que a ideia do nome deve ter vindo do Travis. Porque, assim, ele gosta da Nike. Aí tem o Nike Air Jordan. Ou então os dois são muito fãs de Avatar, nem água. Terra. Fogo. Air. O Aang ficou preso por 100 anos, né? Lá na bola de gelo. Tal qual o nome dessa criança, que ficou preso por 100 anos até ser revelado. Wolf, realmente, eu acho que não estava bom. Mas Air. Air. Air, baby. Ai, gente, não sei, viu? De todos os nomes que eu coloquei lá no passado, Sunny, Windy, Watery, Airy, eu achei bem... Vou ser sincero, não gostei. Mas, em compensação, eu amei a revelação da criança. Porque a Karen postou uma foto, assim, mais desmontada. O beicinho dele aqui, ó. Ele tem a carinha de bonzinho, sabe? Que não deu trabalho. Olha a mesma bochechona dele. Eu, Breno, não achei que ele é parecido com a Storm, não. Acho que eles são muito diferentes. Eu não sei, ele tem a cara mais redondinha, o olho mais abertão. E mais beicinho, bochecha. Não sei, o formato do rosto é diferente, o olho. A Storm é mais assim, ó. E ele é mais redondo. Você me entende, né? Que bom. Essa foto que a Karen tá dando um cheirinho nele. E ele com esses pés gordinhos pra fora, dando risadinho. Gente, queixo de neném. Neném no geral, né? Mas, assim, tem umas partes que me quebram. Queixinho de neném, o cheirinho de cabeça, as mãozinha gordinha. E quando você fala assim, ó. E o neném ri. Ai, meu Deus, eu quero um neném. É, mentira, eu não quero não, nossa senhora. Ele com a boca toda lampuzada, o suor escorrendo aqui. Ai, neném, né? Ele tem uns braços muito gordinhos. Ai, ai ri, ai ri, ai ri, ai ai ri. Mas... Não vou conseguir esconder o meu favoritismo. E a gente vai falar dela. Storm, baby. E eu queria começar. Eu queria parabéns, né, caras? Porque, assim, o da Storm foi dia 1º. O do ai ri, foi dia 2º de fevereiro. E aí, eu queria começar assim, ó. Um Ctrl-C, Ctrl-V com muito amor. Feliz aniversário para a minha linda, doce, inteligente e engraçada. Aventureira, amorosa, neta Storm. Storm, baby. Não acredito que você tenha 5 anos. Não, nem eu, mamacris. Você espalha felicidade e alegria por onde passa. E sua energia e risada são contagiantes. Obrigado por ser uma luz tão brilhante em todas as nossas vidas. Você é a melhor filha? Essa parte me quebra, porque tem todos os parabéns. Você é a melhor filha, neta, prima, amiga e irmã mais velha. Isso é uma novidade que a gente tem esse ano, né? Seu irmão tem muita sorte de ter você para admirar. E mal posso esperar para ver seu vínculo crescer à medida que envelhece. Somos todos abençoados por ter você em nossas vidas, minha preciosa menina. Eu te amo até a lua e de volta. To the moon and back. E mal posso esperar para comemorar seu dia tão especial com você. Love you, Excel. Mamacris. E a mamacris, eu sinto que assim como eu, ela puxa saco da Stormi. E ela postou um carrossel tão lindo. E aí tem a Stormi na festa da Chicago, que foi de Hello Kitty. Que assim, eu nem diria que a Stormi foi. Porque a gente não viu uma foto dela. E ela tá linda. Fizeram até, ó, uma comparação dela com a Kylie criança. E, gente, como que parece, né? A energia do cristal beiçudo pequena é tão bonitinha. Nossa, o olho é igual. A boquinha é igual, né? Porque assim, quando você é criança, a Kylie pelo menos, não tinha tanto beicinho para aparecer. Mas o lápis superior da Kylie realmente não tinha nada ali. Stormi, baby. Já nasceu harmonizada. O narizinho é igual. Ai, gente, como que... Até a sobrancelha não é tão igual assim. Mas, tipo assim, falhadinho aqui no início. A da cara é mais fina e a mesma grossura até o final. Stormi, baby. Tem uma diferença. Ai, como eu amo ver as semelhanças, né? Da mãe cristal e da cristal filha. E aí, gente, a Kika, como eu disse, a minha teoria segue fortíssima de que ela tá se inspirando na mamacris. E aí, ela postou várias fotos. Eu achei chechê lento, tá? Uma história com fundo cinza. Podia ter ido pro feed, né? Mas a Kika tá com dúvida com lugar no feed. Minha querida Stormi, feliz cinco anos pra você. Que você é a melhor prima que a sua tia poderia querer. Te amo infinitamente. Suas primas são muito felizes de ter você. Amigas pra toda vida. Vindas de fábrica. E, gente, vamos analisar essa foto aqui, porque, juro, eu não aguento. A Dreamy, com o sapatinho do Kanye, fofa demais. E aqui, ó, não entendi. A Chicago, ela é quem carrega, assim, o legado fashion da família, né? É a nossa cristal patricinha. A True, a nossa cristal mini cavalona. Que essa menina vai ser muito alta. E a Stormi, baby, é a prima linda, estilosa e engraçada. E aí, depois, tem elas fazendo uma festa do pijama. A cara da Stormi de leipada. A blusa três vezes maior que ela. Aí tem a Dream, a Chicago, gente. Como que pode ser tão fotogênica? A Penelope, né, que tá bem low profile, ultimamente. A Caninha, North West. E o Santa aqui, ó, limpando o catarro no nariz. Do nada, uma almofada do Naruto. E, assim, eu amo que o quarto da Norte não tem nada a ver com ela. Ela é mais a energia aqui, ó, desses bichinhos preto e rosa. Ah, é. E aí, ela falou assim... Galerinha da festa do pijama, ninguém faz um forte melhor do que vocês, Stormi. É aquele esporte de almofada, sabe? Eu adorava fazer de branco pequeno. E, principalmente, o spa day com as primas. Gente, isso foi no mesmo dia, tá? Que eu acho que é igual da camiseta. Eu queria muito saber quem tá nessa camiseta da Sonia. E, assim, olha a Chicago, gente. Como que pode? E a Chicago tá lembrando... Ela não tá lembrando a Penelope, não. A Penelope lembra a Foquinha, né? Beijo, Foquinha. Ah, é a Norte. A Norte, eu acho que é a líder da Gang, das primas, tá? E a Stormi é a vice-presidente. A Penelope, não. A Penelope só gosta de curtir sem autoridade. E aí, a Kylie começou a postar umas coisas do aniversário. A Stormi chegou assim e falou assim... Mãe, quantos balões você quer? E a Kylie falou assim... Um tapete de balões. Nossa, que novidade, né? Numa festa cardastiana. E aí, a Kylie foi postando assim... Só o aquecimento da festa e eu pensando... Não, a Kylie vai servir muita foto. Muito material pra eu gravar o vídeo. Nossa, que cristal generoso, né? A generosidade dela do tamanho daquela bença. Tão vendo? Ela postou um balão de cinco anos. Five for life. Sempre tem um ditado cafona, né? Two is better than one. Three is better than two. Four, não lembro. Aí tinha uma cesta de doces. E o tema, a gente já vai entendendo que é unicórnio. Eu queria saber se a escolha do tema partiu mesmo da Stormi, baby. Porque eu acho que não, tá? Eu tô achando muito sem graça pra ser da Stormi esse tema. Um dia antes, a Kylie colocou assim... My baby turns five to my... Que é... Meu bebê vai completar cinco anos amanhã. E aí, a caminha da Stormi, eu achei fofa. Mas será que a Stormi já dorme nessa cama? Meu Deus. Nossa, a menina cresceu muito rápido. Eu não tô preparada. E aqui tem um vídeo. É preparada, Stormi, baby. Olha o tanto de balão, meu Deus do céu. E a Stormi está descida. Não, eu não sei o que é isso, baby. Eu amo a voz da Stormi, baby. E aí, precisamos de brilho aqui, né? Meu Deus, meu Deus. Porque agora tá chegando a uma parte crítica do vídeo. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido. De todas as edições do aniversário de Stormi, baby. Por quê? Por quê? Porque, além de usar essa porqueira de novo, eu não aguento mais. A Kylie me bota a cabeça cinza. A menina tá igual o Colossus do X-Men. E aí, o escorrega de arco-íris. Tá parecendo assim, o Nyan Cat. O tererê na trança tá colorido. Mas aí não tem a ver com a cor do escorregador. E, gente, pra quê? A menina é cinco anos de idade. Ou seja, tem cinco anos que a Kylie tá fazendo essa palha assada. E pior. Ah, Bren, eu não tenho não na cabeçona, no escorregador? Não! Não! Ela também colocou pra gente entrar... A gente, tá? Pra gente entrar no cabeção de novo. Eu tenho guardado o meu bolo de adversário do ano passado. Foi no tema Moreiru World. Vou te mostrar que eu fiz Two Birds of the Eight, que é o meu aniversário de 28 anos. Eu fiz a arte. Amou ou adorou? Escolha em cima lá do meu bolo. Segue no Instagram, arroba Breno Moreiru. Que aí você vai ver tudo. Olha, fala que eu não fiquei lindo. Eu não sei como eu consegui fazer essa montagem, mas eu fiz. E aí, você entra na festa porque tem a cabeçona de todo tamanho. E aí, você entra pela boca da Storm. É desrespeitoso, eu acho. Cinco anos seguidos. É pesadelo e trauma pra mais de anos. Que assim, uma criança não tem esse nível de abstração que um adulto consegue ter. E aí, tem uma gravação de Entrando na Boca da Storm. Eu fico pensando assim, será que faz um novo todo ano? Porque ele está cinza, né? Será que virar ele do avesso? Será que pintaram? E aí, você vai entrando, ó. A garganta não tem nada a ver com o cabeção. É uns balões, assim, rosinha, colorido. Amei esse de brilhinho, em formato de brilho. Aí, tem uma cortina. Uns balões brancos no fundo. E a gente vai entrando, ó. E vai entrando aqui, ó. A Goretti, pra receber a gente. Amei o lookinho da Kinga. E eu acho que o que arrasou aqui, ó. Foi a unhona. O relógio rosa. E um monte de... Ah, ele é a make-up artist. Amei o lookinho. E aí, vai trocando a cor. É uma progressão, tá vendo? Rosa. Cor de manga. Cor de maracujá. Cor de limão. Cor de azul. Cor de rosa. Entrou. E aí, quando entrou, o que a gente vê? Uma cortina holográfica. Que tá bonito? Não. Tá parecendo um pântano. E aí, quem sai de lá? True. E a sonho. A verdade é a sonho. Assim, pra criança, cria uma experiência. Pra criança que tá de bem com a vida, né? Porque se ela não tiver, cria um trauma. Tinha uns balões, assim, também. No tema unicórnio. Gente, unicórnio é tão 2012? Ah, será que a Kali tá revivendo temas de 10 anos atrás? Se for, faz sentido. Eu gostei dos balões de coração e de estrela. Não vou mentir. Mas, assim, pra quem já entregou festas do nível da Stormy, eu acho que o Unicórnio é uma escolha sem criatividade. Eu acho que foi em cima da hora. A Kali não ia fazer nada. Ela falou assim, quer saber? Vou fazer sim. Aí, chamou as primas, né? Eu amei que a Sonho e a Dream estão meio que combinando. Criação de metalizado, botinha. E a Dream sempre tá com as tias. Eu nunca vejo o pai dela nas festas. Não é que ele é low profile, não. Mas tem uma conversa aí, né? De que ele teve o redoso. Vou tratar disso mais pra frente, em outro vídeo. Disseração nessa festa. Se você adivinhar se tinha uma mesa de slime... Não, você é evidente? Ah, eu acho que isso é evidente. Essa mãozinha aqui, capuceirinha, eu tenho certeza que é da verdade. E aí, ela fazendo slime. Tinha lantejoula, gominha. Eu amo os ingredientes da slime. É tudo uma nojinha. Aí, tinha uns pingentes de unicórnio. Não entendo o raio do slime. Vou sempre ser contra essa porqueira. E parece que teve pinhata também. Que é aquele negócio que o povo vai batendo assim, ó. Pra quebrar e tá cheio de doce dentro. E as crianças, assim, ensandecidas. Ou então, bexiga, né? A boa e velha bexiga. Aí, tinha kitkat. A pastilha doce, pirulito. Eu tenho certeza que tem uma fábrica da Embaré, sabe? Lá em LA. Que aqui em Minas, meu país em Minas. A gente tem várias fábricas, hein? De produtos derivados do leite. E aí, tem a Embaré, que produz leite. Docinho de leite quadradinho. E eu tenho reconhecendo aqui, ó. O pacote, a embalagem. Eu acho que a Caio tá honrando as origens, minha mãe. O povo de fora de Minas Gerais. Pra que a gente não tenha sotaque. Olha só pra você ver. E bala de café. Caio, beija e se safada sou. Eu queria saber quem que é essa menina. Que tá com as tranças de coque. Que eu não sei quem é. E tinha muita coisa nesse balão ou pinhada. Estou pra descobrir. Ó, essa de vestido rosto aqui. Tá igual a urso. E essa aqui, ó. Eu acho que é a Shai Shai. De tranças rosa e bucha. Quer mais um pouquinho meus sotaque de Minas? Não vou falar das co-ta-guar. Eu não sei porquê. A Caio inventou de fazer as roupas. Igual ela fez pra Storm. Acho que ela nunca vai superar a festa de dois anos da Storm, baby. E nem eu, né? Foi, assim, o que fez eu acreditar nesse canal. E que também me demitiu do emprego que eu tinha na Polônia. Graças a Deus. Quando você precisa de empurrão, ele vem. Seja ele bom ou ruim, ele vem. O meu veio. Então, assim, eu sou eternamente grato por essa festa. Eu era um menino que mal sabia como entrar em pandemia. E tava vivendo um sonho, né? Estou eu aqui. Ai, que bonito. Tô nem gostando, tá? Mas, voltando aqui pra roupa. A Caio colocou assim. It takes two. Precisa de dois. E aí é Storm, baby. Representada pelo balão prateado mais alto. E o airy. Air. 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 Do balãozinho menor. Será que a Caio tava assistindo o Pantanal? Air. Quero ir embora. Air. Eu acho. Eu não sei se eu gostei desse moletom não, tá? Porque o Travis deve ter chegado assim. Então, uma ideia muito boa aqui. Que eu sou muito entendido da moda, né? E aí, Caio, a gente vai fazer esse moletom aqui. Marrom, né? Marrom que é minha cor. Bota um sinalzinho de dois ali. It takes two. Top. Aí, quando é pra fazer brusinha, etc. O bonitão aparece. Quando é pra ficar com a mulher dele. Ai, não. Não sei o que. Eu não tô afim. O negócio do ditadozinho, da frase de efeito. O slogan. Storm. Five is life. Cinco é vida. E aí, da Storm, é uma camisetinha rosa e escrito marrom escuro. O do R to the throne é R para o trono. Ar para o trono? Vento para o trono? Gente, isso não tem nada a ver. E aí, tem uma brusinha cor de burro fugido e um escrito amarelo pastel. E aí, eu achei bonito. É a coisa do Travis, né? Que eu sou... Entendido das modas. Essa ilustração, eu gostei. Sabe aquele pingente de mãe? Quando a mãe tem muito menino, ela sempre carrega assim. Minha mãe usava um. Duas meninas e um menino. Essa ilustração tá passando essa vibe. Só que assim. Eu acho que o conceito de festa conjunta que a Kylie tentou passar, ela não soube comunicar. Temos aqui a Storm Baby, que não tem nada a ver com a Storm. A Storm não tem um rabo de cavalo desse tamanho. A Storm Baby tá carregando o balão com a fitinha maior, né? Pra mostrar que ela é uma mais velha. E o R tá usando a fitinha menor no balão. Mas também tem nada a ver com ele. Viajado legal, né? Aí tem a que ela tá usando a cabisetinha. Tem também o boletom pra crianças. E aí a gente vê que tem outra estampa, Storm e R. O vento é a tempestade. E tem uma cor verde ali, meio musgo, né? Tudo no branding do Travis. Aí tem essa aqui que eu achei legal. Que é Five. 1.825 dias, 60 meses, 260 semanas, 43.800 horas, 1.163.000 minutos, 157.680.000 segundos de raio de sol. Aí eu achei poética, tá? Aqui eu vou passar um pano. E aqui, ó, tem a Chloe. Nossa, que eles estão carregando na perna em forma de lágrima. Mostrando pra True. E a Baby Renner. Não, mas é Stormy e é Air. Air. Você acha que é você e o Baby? Eu não sei se você reparou. Mas a Kylie e a Chloe, as combina menina. Quando nasceu a Stormy, depois nasceu a True. E aí nasceu o ex-mini cristal indigente. E depois nasceu, assim, né? Num momento não muito propício. O menino da Chloe com o Chase. E aí a pobre da True tá até confundindo assim. Ah, não sou eu, meu irmão ou não sei o quê? E aí a Chloe fala assim. Não é você e o Baby. Ou seja, a safada da Chloe também tá criando um mini cristal indigente lapidado em forma de lágrima. Porque ela não quer falar o nome dessa criança. E eu tenho medo de por que ela estaria escondendo esse nome. Eu já falei que ele tinha que chamar Dignity. Dignidade. Coisa que o Tristan não tem. Mas assim como verdade, que ele também não traz pra vida da Chloe. Pelo menos tem a True. Ou então ele vai chamar Angel, né? Tem que ter um Angel nessa família, gente. Por favor. Voltando à frente da Stormy, Vivi. Eu acho que essa moeda cai. Tem uma raspadinha, ó. Aquela que tá pobrinha, né? Gelo raspado. Os convidados. E aqui um fundo de terror. Instantaneamente tem depressão. Gatilhos. Traumas. Isso aqui quer dizer, ó. Dez anos de terapia e psicanálise. E terapia ocupacional pra Stormy superar o trauma. Pô, coitado do Iron. Ai, coitado. Ai, coitado. Mal chegou e já tá levando trauma. Mas assim, bonitinho. É só a plaquinha aqui mesmo. Que não devia tá calor em Helene. Lá é inverno. Por mais que não faça tanto frio, né? Por tudo de camiseta. Aqui é a True. Com os braços de fora. Gente, eu acho que a True já tem 1,70m. Não, fácil. E ela tava emperequetada. Belíssima. Uma vibes mais carnaval já, né? E ó, ali atrás você vê uma penteadeira improvisada, né? As crianças deviam estar fazendo maquiagem. Ah, é por isso que a True tá montada assim. Que ela não chegou desse jeito. E aí, muito ouro, enxalá no pescoço. Quase uma puceirinha da Pandora. Só que é cheio de espingente no colarzinho. As pinceiras de ouro. Aí eu acho que a True vai ser muito bonita. Uma vibe bem Ludmilla, assim. Ó, o tanto de cristal que ela tá na cara, né? Ah, o lindo cristal da verdade. E detalhe, viu, gente? Eu tô doido pra Chloe revelar o nome do baby dela. Porque eu vou poder fazer um vídeo atualizado de mini cristais do Khan Kardashian. Acho que vai ser tudo. Eu acho que aqui, ó, não é a Chicago, viu? Porque a Chloe marcou Nathalie Holcro. Deve ser a filha dessa Nathalie. E a pinhata! A pinhata de unicórnio. Olha como fez sentido. Eu acho que isso foi na casa da Kylie. Não sei, não tenho certeza. Porque eu nunca vi quadra de basquete. E o que que eles estavam fazendo na quadra de basquete? O aniversário da menina. Manta um trem muito tão mal jantrado. Que eu acho que foi feito de última hora. Aqui temos a True fazendo artesanato com unicórnio, né? Pra ajudar a pagar a cesta básica pra Dream. Porque o pai não trabalha. A Black China não faz ideia. E corajosa elas, né? De colocar a tinta tão perto de um sofá branco. Por mais que a criança esteja de avental. Quando a criança quer antasanar. Ela sabe fazer isso sem muito esforço. Mais um motivo pra reforçar minha teoria. De que essa peça foi feita. Às pressas. O bolo, meu Deus. Assim. E isso é uma tendência, tá? Vintage cake. Parece o bolo do Harry. Do Harry de dar pra ele. Mas assim, nem pra puxar o tema do unicórnio pro bolo. Isso aqui tá parecendo que a história não vai fazer há 95 anos. Não é 5 anos. Que bolo feio. Aí tem um glacê em formato de cesta. Umas rosas feias. Não, mas tá feio. Eu uso com muita parcimônia a palavra feio. Mas esse aqui tá assim, peio. Machucado. Você olha pra ele e fala assim. Menino mal nascido, esse bolo. Meu Deus. Parece aquelas velas castanhas. Não é igual a minha vela. Que é linda. Um rótulo bonito. Estrelas. Pavinho de madeira. Um cheiro. Ai. Não. Gostou. Inigualável de cristal, água de coco e ameixa. Não é tão doce, tá? Quanto parece. É um doce fresh. É um doce que te relaxa. Enfim. Muito melhor que esse bolo. Que ele tá horroroso. Não, gente? Eu achei muito mal feio. Se na sombra tava ruim. No brilho tá pior. Porque tem esse brilho perolado. Não está cafona demais. Ai, meu Deus. Tadinha da Storm. Eu acho que, assim, pode ter sido técnica da Kylie pra tirar um pouco o fogo da Storm. Que esse é o primeiro aniversário do filho. A gente sabe que tem mãe que puxa saco do filho. E na hora do parabéns, a Storm não tava feliz. Se você reparar, ó. A Kylie tá parecendo a Samara, com esse cabelo escorrido. Essa cara branca. A menina de vestido rosa não sei quem é. A Sonho ensandecida. Estou sentindo falta da Shai Shai. A Tiu tá pulando aqui na mesa. As meninas tudo cutucando o bolo. E a Kylie, assim, ou, ou. Para de cutucar o bolo da Storm. Você não vai. Você não é da família. E você não tem direito. A Kylie tava com uma cara de bunda. Aí a Kylie tá puta aqui, ó. Tão toche, tão toche. É, mãe brava. E a Storm, apenas triste. A Storm, assim, ó. I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore. Minha mãe fazendo eu passar vergonha com esse bolo feio. Esse tema feio. Essa roupa. Nem pra colocar um arquinho de unicórnio na Storm, sabe? Tem tantos aqui, ó. Lá na Praça 7. Subindo aqui, ó, cara. Você vem aqui na Praça 7. Vira. Você acha a galeria do ouvidor. Se você quiser fazer com suas próprias mãos, dá pra achar também. Você vai com o arquinho separado. E aí usa o enfeite de unicórnio. Pode fazer até de EVA. Porque eu sei que criança corre, não sei quem, não sei o que. E também não pesa. Ou você pode fazer uma coisa mais elaborada. Fazer um corte a laser. Pode ir também em loja de coisa de festa. Mas, assim, a Storm é a nossa preferidinha. E ela não merecia uma festa com tanto desleixo. Dito isso, Storm, tapa os ouvidos. A nota que eu dou pra essa festa, por favor, tambores, Leila. A nota que eu gostaria de dar é 5. Pra combinar com a idade da Storm e pra combinar com o desleixo da mãe. Que eu achei essa festa chosso, capenga, anêmica. Mas o vídeo não termina por aqui. Que agora a gente vai falar do Arr. E, assim, a mamacris, ela tem seus preferidos. O da Storm sempre é o texto maior. E o do Arr foi assim. Feliz aniversário para o meu precioso neto Arr. Você é um menino mais doce. Com um sorriso mais doce. E é a luz de nossas vidas. Você traz tanto amor e alegria pra nossa família. E nós te adoramos. Que fofura. Não acredito que você tem um ano. Exclamação, 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 exclamação. Eu te amo com todo meu coração. Pra todo o sempre. Love you, Exo. A parte do eu te amo com todo meu coração. E os outros 5.022 netos que você tem. A Khloe foi a única irmã que prestigiou o Arr. Colocou assim. Feliz aniversário para o meu doce bebê Arr. Só que tia ama você muito, muito, muito. E aí, eu acho que isso aqui foi no Halloween. Que ela tava de gatinha. E o Arr tava com um macacão de esqueleto de dinossauro. Ou algum bicho com rabo. Acho que é dinossauro ou dragão. Gente, tá muito lindo. A cabeleira dele. Olha o tamanho do bochecho doido desse menino. Nossa, eu tenho vontade de apertar o Arr. Arr, vontade de apertar esse menino. E a fotinha que a Mamacris botou com ele. Ai, gente, que coisa mais fofa. Aí ele tem a calça jeans larga. Não é seu guento? E ele é mais cabeludo que a Storm, viu? Teve gente me falando que chorou com o Reels que a Kylie colocou. Eu achei estranho, né? A Storm recebeu um carrossel e a Kylie fazer um Reels. Parou Arr. E eu achei puxa-saquíssimo. E a Kylie, um pouco antes de fazer o aniversário dos dois. Ela tava lá em Turcos e Caicos, o Guarapari dela. E aí, ó. Tem a Kylie brincando com ele. E ele rindo. Ai, não, gente. Eu acho que a Kylie teve outro bebê porque ela não tava dando conta da Storm crescendo tão rápido. Aí, o que ela tá perto desse pé de fruta? Ela tá muito da canela desse menino. Que gordura. Amém? Olha ele no balanço. Meu Deus. A Storm, baby, cuidando do irmão. Ai, não, gente. Eu acho que ele é aquele menino de riso frouxo, sabe? Tudo que você faz ele rir. Eu acho que ele é bem a vibe do Salmo. Criança calminha. Olha a carinha dele. Meu Deus. Do ar. Mas, temos que falar que a festa dele foi no dia seguinte. Assim como o dia do aniversário. Teve reciclagem? Sim. Ele vai sempre estar na sombra das decorações da festa da Storm? Provavelmente. E no dia seguinte, pelo que eu entendi, né? O tema da festa é carros. Aí, tinha uma pista, né? Levando até a boca da Storm. Que não é um balão diferente para os dois, né? Isso aqui é baseado no balão da Storm. Que distrisa. Coitada dessa criança. Aí, tinha uns balões, uns cones, umas fitas. A fita eu achei legal, tá? Eu achei que deu uma vibe legal de corrida. Aí, a safada da Caio colocou assim. Air Day Today. Dia do ar. Tinha uma piscina de bolinha. Imitando o aniversário da Chai Chai. E todos os aniversários que ela já fizeram, né? Aí, tem um balão assim de carro. Quadriculado, né? Porque tem aquela bateria quadriculada. Não tem nada de corrida. E aqui, tem a Troll entrando. E aí, a Caio colocou assim. É Round 2. Feliz aniversário, Air. Feliz aniversário, Air. Os meninos estão de pijama. Ninguém estava animado já. Será que eles dormiram tudo na casa da Caio? Eu estou achando. Que não é de uma má vontade de fazer uma festa legal. E as roupinhas que eu falei, na verdade, o povo estava usando eles no aniversário do Air. Aí, tem essa menina que eu não conheço. E esse menino que eu não conheço. Vai jogar um menino desse tamanho na piscina de bolinha. Vai jogar a Jus. Mas ele é bonitinho. Ele é filho de alguma das amigas lá. Não quis pegar a mão. E aqui, a gente vê um monte de polaroids. Olha, que fofura. Essa menina, eu acho que é a Natalie Halpern. Ela estava lá no aniversário da Storm de anos. Ela tirou umas polaroids desse menino dela com o R. O R, ele já é um bebê calvo, né? Aquele que podia vestir ele de aposentado e amar. É o Prince T Daniels. E aí, já tem um amiguinho, né? E o amiguinho é bonitinho. Olha o tamanho da bochecha dele. E eles já estreiam no presente do R. Um car novo pro R. Um carro chique. Aí você pensa assim, não é que chique ganhou um carro. Não. Ganhou um carro azul. Um carro amarelo. E a motoquinha. A motoquinha é a coisa mais fofa do mundo. Aí tem os balões pra decorar. R. Eu acho que não tinha muita coisa nessa festa dele, não. Tadinho. Eu acho que a preguiça da Kylie é tanta. Que ela falou, você não quer saber? Eu vou fazer tudo no mesmo dia, gente. Aí vocês gravam o story, postam amanhã e o povo vai achar que vai ser isso aí mesmo. Por quê? Os presentes, tudo jogado no meio da sala, vão misturar com a festa da Storm. E se você for reparar bem, ó, a sacolinha da pinhata que tinha na festa da Storm, tá ali no fundo. Ou como eu sou bom de investigar, né? O bolo do Aire vai se criando um trauma terrível. Colocar uma foto dele dentro do vidro do carro, não tá bom. Os bolos das Kardashian, você vê que assim, no Brasil eu acho que a cultura de festa, o mercado de festa, né? A indústria de festa é muito mais desenvolvida. Nunca você ia pedir um bolo temático no Brasil e ia receber essa porcaria. Noque e feiura. Rusty. O que é isso, Kylie? Viu que você tirou isso? Noque e bolo feio, gente. Tadinho do R. A minha nota pra essa festa tava a Belka da Storm, né? Eu vou dar quatro, gente. Primeiro, cadê a originalidade do tema? Carros? Tudo bem que a criança nem tem personalidade ainda, mas aí, vamos forçar, né, Kylie? Ah, se bem que ela ficou um ano pra decidir o nome da criança. Se for pra ela decidir um tema decente pra essa festa, não vai sair mesmo, não, né? Eu que tô sendo otimista demais aqui nesse vídeo. Nota quatro. Festa da Storm, cinco. É, já começamos o ano, ó. No clima é assim, ó. Lê baixo. E eu quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui nesse vídeo. E eu te espero no próximo. Espero que numa festa melhor. Inclusive, eu vou falar do batizado das meninas da Virgínia, tá bom? Um beijo. Te espero muito nesse próximo vídeo. E também nos outros, né, né? E também nos outros, né? Legenda Adriana Zanotto